Nós estamos com vários projetos em andamento, referente ao departamento de água do município de Alto Gás. O que acontece? Nós tivemos vários pontos, então vamos pontuar para ficar bem claro, para tirar as dúvidas da população. Primeiro, período de seca, então julho, agosto é o mês que há o maior consumo de água. Então, nós temos em torno de quase 3 mil metros de cubo que é usado, hoje chegou até 5. Então, todo mundo gasta mais água, pela poeira, o vento, então a população em geral gasta, o consumo de água é maior nesse período. E aí a outra parte vem que nós estamos em obras, então já também passado para a população, nós estamos com pavimentação asfáltica nos quatro cantos da cidade. Com isso, nós temos os rebaixamentos de rede, porque para ser feita a pavimentação é retirado o material, é rebaixado, para ficar uma base sólida, uma base boa, para durar. Então, tem que ser feito isso, é o projeto, tem que seguir. Então, quando se faz o rebaixamento de rede, pega a rede. O Novo Horizonte já está praticamente concluído, foi feito todo o rebaixamento de rede, teve ruas que teve que fazer mais de uma vez. Então, foram colocados os ramais novos e toda a rede nova. Com isso, melhorou a água ali na Mangueira e naquele bairro da Maçonaria. A pressão da água já ficou melhor ali. Só que com isso, quando a máquina pega uma rede, estoura uma rede, é onde vêm os transtornos. Por quê? Porque a gente precisa fechar o registro. E aí agora a gente está conseguindo colocar os registros de acordo, para não ter que fechar o registro geral, por exemplo. Fechando o registro geral, seca a rede. Quando se abre, ali já estão as duas equipes trabalhando diretamente, acompanhando a pavimentação. Quando se abre, até que enche a rede e volta, falta água. Qual é o bairro mais prejudicado? Boa Esperança, que é um dos últimos bairros que foi criado, que foi feito. A rede foi adaptada para lá. Então, é um bairro alto, é onde falta, onde a água demora para chegar e é onde lá a população fica sem a água. Então, o que nós fizemos? Trocamos as bombas, foi feita uma licitação, início do ano, para comprar as bombas novas e maiores, que a gente vê para dar conta desse consumo. Foi feito, a gente já trocou uma, tem mais uma para ser instalada. Com isso, a gente conseguiu desviar, desviar no sentido de colocar uma bomba direto para Boa Esperança. E isso ajudou. A gente vem recebendo mensagem de pessoas que moram ali há mais de 10 anos e que durante o dia nunca tinha água, agora está tendo, está chegando, que está chegando com maior pressão, enfim. Então, esse já é um ponto que foi feito, que a gente está contente de ter resolvido. Há 15 dias atrás, duas semanas praticamente, nós tivemos ali cinco dias de um caos mesmo de água, e não só no Boa Esperança, como no Novo Horizonte. Por quê? Porque nós tivemos, foi três dias de redes estouradas, porque eles estavam mexendo com a pavimentação, tanto no Novo Horizonte, terminando a drenagem no Novo Horizonte, aqui abaixo do PA, no centro, e lá próximo da Cargill. Com isso, até restabelecer, é cinco dias, quatro, cinco dias para conseguir restabelecer, e que, de fato, restabeleceu semana passada. O que nós fizemos? Contratamos mais um caminhão-pipa, porque a gente entende a população, ninguém gosta de ficar sem água em casa para fazer todas as demandas, para sobrevivência mesmo. Então, contratamos mais um caminhão-pipa para dar conta. Nós estávamos também com vários focos de incêndio, e infelizmente a população, nós ficamos aí uma semana, eu tive que trazer o maquinário da zona rural para dar conta de apagar o fogo do lixão. O lixão é um lixão desativado já, ali já existe um prade, que é uma recuperação da área, então é para ser jogado em túlios de construção e podas de árvore, que ajuda na recuperação da área, para a gente aterrar. Mas, infelizmente, ainda a população vem jogando lixo ali, e foi colocado fogo. Então, a gente teve que fazer, trabalhar ali cerca de quase uma semana, com cinco dias foi trabalhado lá, inclusive sábado e domingo, os operadores aqui trabalharam lá com o reto-escavadeira, com a pazinha, com os caminhões, a gente jogou terra lá para ir aterrando, enfim, foi movimentado tudo isso. Hoje, nós temos ainda, o caminhão está à disposição, com água potável, fizemos também a adaptação lá na ETA para carregar o caminhão lá, o que a gente fazia era pegar a água da fazenda São Jerônimo, do poço, para abastecer as residências. Nós conseguimos, na parceria, já agradecer o seu Rodolfo, da São Jerônimo, que deixou lá a porta aberta para o caminhão, para ir abastecer a água potável para trazer para as famílias.